A-A-A-A-A-Awa A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A Tenho sírdas da praia Sam! Sam, estás a ouvir-me? Sá μέ生 la leaned sp��roativa Ou diz mais lá da manja? Sim, o rei espartam! Sam! 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 O que é isso? Ah, boa! A caixa de provisórios! Ah, com careças! Claro! Está totalmente vazia! Bem, pode significar que o Sema tenha encontrado! Do lado positivo, já não tenho nada a perder! Isso é tua vida! Nada mais sozinho! Isso é o primeiro sinal de loucura! Ah, porra! Ok! Eu também! Oh, merda! Não desistas! Não desistas! Não desistas! Põe o próximo sítio! Raios! Tenho de continuar, tenho de continuar. 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 Não, não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não Obrigado. Obrigado. Porra. Porra. Estou pescante. Estou pescante. Estou pescante. Olá. Estou pescando. Percebido. Nelle 1. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Estavas a tentar subir para ali? Com essas botas? Tenho a certeza que não precisas disto. Tchau. 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 Tchau.